Que seja Tão forte para que toda a gente veja Com o suporte de muita inveja De resto peço a Deus que me proteja Que seja Sou produto interno bruto, conduto para as fomeadas Conduzo mentes de luto e não luxo os motorizados Eu luto por ser astuto num mundo de aficionados Não aturo nem disputo por putos que são mimados Contudo trago paz e não faço provocação Isso não se faz quando eu caso frases por vocação Parvos foram incapazes de lidar com a pressão E se expunham a negar o que são Não tive cunhas, eu punho o meu kit de unhas na mão Quando compunha e vi punhais a pique no punha em vão Dos tais que impunham e visam inveja em comunhão São só algumas alcunhas que opunham a sua opinião Vai, sem dizer por onde vais Mais união de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Vai, sem dizer por onde vais Mais união de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Quando peças promessas confesso que essas conversas Sem nexo pecam por peças nos pensamentos perversos Mas eu preservo o que interessa Sem medo que alguém se esqueça Que os nervos não se dispersam Para ver o que é que acontece Só que para voltar, já vou tarde Eu sei que pisei o risco a contar Com a vontade, já me chamaram coitado E não foi caro, açoitar este toiro bravo Subi muros muito altos Corri com meus pés de escala Os pecados não foram poucos Mas para quem quer é banal Só que eu tomo de assalto Canto a palco de tal forma A deixar a voz até após o meu ponto final Seja tão forte para que toda a gente veja Com o suporte de muita inveja De resto peço a Deus que me proteja Que seja Vai, sem dizer por onde vais Mais um dia um de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Vai, sem dizer por onde vais Mais um dia um de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Não me perguntem se conto quantos tontos contam notas Em clipes broncos Sinto muito mas não contam dotas Então tira notas que o tiranóduas é bravo Até sufocas se notas que quem o diz já foi escravo Currículos filhos ilustrados com os meus rapazes Num círculo crítico iluminado por seres capazes Se visses o nosso início ilícito a cobardes Sabias como os escravos passaram a capatazes Vai, sem dizer por onde vais Mais um dia um de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Vai, sem dizer por onde vais Mais um dia um de saber Que o silêncio faz crescer a tua essência Que seja, tão forte para que toda a gente veja Com o suporte de muita inveja De resto peço a Deus que me proteja Que seja, que seja Tão forte para que toda a gente veja Com o suporte de muita inveja De resto peço a Deus que me proteja Que seja